Música Os parlamentares iniciaram a sessão plenária desta quinta-feira discutindo o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2023. A proposta prevê receita líquida de pouco mais de R$ 93 bilhões e despesas no mesmo valor, ou seja, um orçamento sem déficit para o próximo ano. Em relação às despesas para 2023, estão previstos R$ 59 bilhões de gasto com pessoal e encargos sociais e em torno de R$ 3 bilhões para juros e encargos de dívidas. A projeção das receitas considerou como base o índice de variação de preços medido pelo IPCA, estimado em 3,51%. Após as discussões do projeto, os parlamentares terão o prazo de cinco dias para fazer emendas ao texto. As propostas de alteração serão analisadas pela Comissão de Orçamento, que vai elaborar um texto final para votação em plenário. Os parlamentares aprovaram o projeto que altera regras para a prova de vida de aposentados e pensionistas do Rio Previdência. A comprovação poderá ser feita através de dados do sistema público de saúde ou de rede conveniada, declaração de imposto de renda, emissão ou renovação da carteira de identidade de motorista, além do uso do registro de vacinação e comprovante de votação. A proposta ainda veda o bloqueio ou a suspensão do pagamento do benefício por falta de prova de vida em 2022. O projeto das deputadas enfermeira Regiane, Alana Passos e Tia Ju segue agora para a análise do governador. Esse idoso fica indo e vindo desnecessariamente, onde já há um banco imenso de dados que comprova que ele ainda está vivo. Havendo uma integração, um acordo de cooperação com esse acordo, uma integração dos dados municipais, estaduais e federais, certamente não há necessidade dessa pessoa idosa ficar subindo e descendo para comprovar que está vivo. O uso de lâmpadas de LED pode se tornar obrigatório em programas de construção ou reformas de moradias de interesse social do governo. O projeto da deputada Zeidã ainda prevê multa para agentes públicos que descumprirem a norma. O projeto foi aprovado e segue agora para a análise do governador. Um centro esportivo especializado em reabilitação pode ser construído no município de São João de Meriti. A proposta autorizativa foi apresentada pelo deputado Valdeci da Saúde, que defende o esporte como ferramenta fundamental para a socialização, educação e desenvolvimento dos jovens. O texto aprovado em primeira discussão ainda retorna ao plenário para mais uma votação. Os deputados votaram o projeto que determina que policiais civis orientem vítimas de roubo e furto de veículos sobre a possibilidade de ressarcimento do IPVA. No caso da ocorrência ter sido registrada de forma online, a delegacia deverá enviar um e-mail com as informações. A proposta da deputada Marta Rocha foi aprovada em primeira discussão. Primeiro, a gente tem que lamentar que o Estado do Rio de Janeiro é um dos campeões de roubo de veículo. Inclusive, ano passado, o primeiro lugar foi no Estado do Rio de Janeiro. Por outro lado, além de perder seu veículo, muitas das pessoas não têm seguro, considerando o custo desse adicional de proteção. Mas há uma lei dessa casa que permite que você peça o ressarcimento do IPVA diante do roubo do veículo. Só que as pessoas não fazem esse pedido por mero desconhecimento. E a deputada Mônica Francisco quer criar um programa estadual de igualdade étnico-racial no mercado de trabalho. A ideia é promover e incentivar políticas públicas para a inclusão de negros e indígenas no mercado de trabalho. Essa proposta recebeu dez emendas dos parlamentares e retorna para a análise das comissões. E votado o projeto do deputado Alexandre Kinnoploch, que regulamenta os conselhos de disciplina e das comissões de revisão disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Estado. Eles passam a ser compostos por militares com patente de sargento ou subtenente da Corporação da Praça a ser julgada. Com a medida, eles serão responsáveis pelo julgamento de processos administrativos disciplinares das corporações. Existe uma distorção de longa data na forma que os praças da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros são julgados. Eles são julgados sempre por três oficiais e muitas vezes esses oficiais não conhecem a realidade do praça na rua e se conhecem e acabam o punindo sem mesmo ter as evidências necessárias para a punição. Então a ideia agora é que sejam dois praças assim como eles, só que mais antigo, e um oficial que seria o último a votar.